Iniciando a parte 2 da resolução do problema 5 da aula de absorção e esgotamento, nesse vídeo eu vou mostrar como determinar o número de estágios de equilíbrio utilizando o método gráfico e o método analítico. Aqui temos todos os dados importantes para a resolução desse problema, alguns desses dados fornecidos pelo próprio problema e outros determinados ao longo da resolução. Temos as composições das correntes, temos os fluxos molares, temos a linha de operação e a linha de equilíbrio. Considerando o método gráfico de McEbtilly, podemos determinar o número de estágios através do escalonamento a partir do topo da coluna. Pela composição do topo, aqui na absorção, a gente vai ter o topo aqui embaixo e aqui em cima a gente vai ter a base. E o escalonamento fornece o número de estágios de equilíbrio. Para esse problema, como a coluna é de pratos, não é possível considerar estágios fracionados. Então, são necessários três estágios de equilíbrio. Para o método analítico, fazemos uso da equação de Crencer. A equação a ser usada depende das características da linha de operação e da linha de equilíbrio. Conhecemos a inclinação da linha de operação, L' sobre V', mas não conhecemos o valor da inclinação da linha de equilíbrio. E não conhecemos porque ela é uma equação não linear, ou seja, ela não vai apresentar um único valor de m. Não conhecemos numericamente o valor de m, mas visualmente é muito fácil afirmar que as duas linhas não são paralelas. A gente tem linha de operação e linha de equilíbrio com características bem distintas. Então, por esse motivo, a gente pode utilizar a equação de Crencer para linhas não paralelas, ou seja, quando as inclinações da linha de operação e da linha de equilíbrio são diferentes. Essa equação é função do fator de absorção A, da composição do gás na entrada da coluna, Yn mais 1, da composição do gás na saída da coluna, Y1, e da composição do gás, caso esse gás estivesse em equilíbrio com o líquido na composição de entrada do líquido na coluna, que seria Y1 asterisco aqui. E o líquido estaria na entrada, ele vai estar com uma composição X₀. Caso esse gás estivesse em equilíbrio com o líquido em X₀, então o valor de Y₁ não seria no valor onde a gente localizou na linha de operação. Ele se deslocaria aqui na vertical e estaria localizado no início da linha de equilíbrio. Nesse ponto, a gente vai ter X₀ igual a zero. E por esse motivo, o Y₁ asterisco seria igual a zero também. Então, independente do valor de M para essa situação, como X₀ é igual a zero, Y₀ vai ser igual a zero. Para determinar o fator de absorção, precisamos saber a inclinação da linha de equilíbrio. Mas essa linha não é uma linha reta, ela tem comportamento não linear. Então, nesses casos, devemos considerar as extremidades da coluna para obter um fator de absorção para a base e um para o topo, já que teremos uma inclinação correspondente para cada extremidade da coluna. No caso da base, o fator de absorção é dado com base na inclinação, que a gente vai chamar de MB, e essa inclinação vai ser diferente da inclinação que é utilizada para obter o fator de absorção para o topo. Então, para o topo, a inclinação a gente vai chamar de MT. Com cada um dos valores de M, calculamos um fator de absorção para a base e um para o topo e usamos esses valores para obter aqui uma média geométrica. E é esse valor, essa média geométrica, que é utilizada na equação de Crencer. A determinação de M para a base é feita a partir do ponto da linha de operação na base da coluna. Aí fazemos isso projetando uma reta vertical até a linha de equilíbrio. No ponto de interseção, traçamos uma reta tangente e a inclinação dessa reta será o valor de MB. Para o topo, traçamos uma horizontal também a partir da linha de operação em direção à linha de equilíbrio. E aqui na interseção, traçamos outra reta tangente no ponto e a inclinação dessa reta será a inclinação MT. No nosso caso, temos uma equação obtida a partir dos dados de equilíbrio. Determinamos na parte 1 da resolução. Ao derivarmos essa equação, conseguiremos obter o coeficiente angular para qualquer ponto da linha de equilíbrio. Ah, professor, mas eu estou resolvendo um problema que não fornece a equação da linha de equilíbrio. Bom, então, nesse caso, a única maneira é fazer a estimativa manual, traçando visualmente a tangente. Então, para tentar minimizar erros por conta dessa situação, pode-se optar em utilizar mais pontos para obter mais valores de M. E, dependendo do número de pontos considerados, pode-se até usar a média aritmética. Para o nosso caso, temos a equação da linha de equilíbrio e, por isso, podemos determinar a derivada. Então, essa seria a equação derivada que a gente vai considerar. MB é obtido em XN. A gente tem o valor 0,00357. Então, substituindo o valor de XN na equação derivada, determinamos o valor de MB, que é a inclinação a ser considerada para a base, 38,84. MT é definido com uma reta horizontal a partir do ponto de operação até a linha de equilíbrio. E ele é obtido em um ponto em que X é desconhecido. A gente vai chamar esse X aqui de X1. Então, a gente não conhece esse valor. E, como a gente tem uma equação que representa a linha de equilíbrio, conhecendo o valor de Y1, basta a gente substituir na equação que a gente vai obter o correspondente X1. A gente vai obter, dessa substituição na linha de equilíbrio, uma equação de segundo grau, onde apenas uma raiz satisfaz a solução. Então, resolvendo essa equação, a gente teria X1' e X1'2'. A maior concentração de X é na saída de líquido da coluna, onde a gente tem Xn igual a 0,00357. Então, em qualquer outra parte da coluna, a concentração do líquido vai ser menor. E, além do mais, como não pode ter concentração negativa, a única resposta que pode satisfazer o problema é X1'. Substituindo X1 na equação derivada da linha de equilíbrio, obtemos a inclinação MT. Com MB e MT, calculamos os dois fatores de absorção para a coluna e, assim, determinamos a média geométrica do fator de absorção. Aqui, A, aproximadamente igual a 1,947. Agora, sim, podemos usar a equação de crença, já que temos todos os parâmetros da equação. Então, substituindo os valores, obtemos N igual a 2,8. Mas, como é uma coluna de pratos e não se considera a fração de prato, serão necessários três estágios de equilíbrio e não 2,8. E aqui finalizamos a resolução. A, aproximadamente igual a 1,947. A, aproximadamente igual a 1,947. A, aproximadamente igual a 1,947. A, aproximadamente igual a 1,947.